A gente vai colocar agora aqui na conversa a Nalaiana Borges, no Diversão e Arte, que ela trouxe até uma reportagem que tem também muito a ver com o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sem querer, querendo, teve a ver, né? Tudo bem, Pimenta? Olha, a nossa equipe foi lá em Aperibe com esse trabalho de um servidor público. Ele é um artista plástico, viu, Ana? E ele faz quadros através de colagem, quadradinhos de revista. Ele vai colando e monta, não tem nenhuma pintura. É impressionante como é que ele consegue achar os tons para formar as figuras. É muito bacana. E vai jogar a revista fora, faz os quadradinhos e cola. Super legal o trabalho. Vamos conferir, vocês vão gostar. Definitivamente, todo mundo nasce um artista. Fala a verdade pra mim, tem cena mais intuitiva do que essa? Uma criança, um lápis de cor, um desenho. Mas quando a gente cresce, muita gente acaba deixando esse talento adormecer. Pois hoje, aqui no Diversão e Arte, você vai ver a história de um cara que manteve a curiosidade, cresceu, trabalhou com estamparia, também em gráfica, virou servidor público, mas nas horas vagas, adora pintar, adora fazer recorte, tem uma obra, olha, posso dizer, maravilhosa. Vamos conhecer? Vamos lá? Oi, tudo bom? Boa tarde. Você é o Padua? Isso. Eu sou a Aline. Vamos entrar? Vamos entrar. Vamos lá, Gerson. Entrei. Aqui é a sala. Sala barra ateliê. Isso. Era pra ser uma sala, né? Virou uma extensão do meu ateliê. Enquanto o ateliê ainda não fica pronto, aí eu tô usando um pouco da minha casa como ateliê. Que era pra ser minha copa, agora virou ateliê. Vamos lá, então. Aqui que é o trabalho. Que eu me concentro pra fazer todo esse trabalho. Aparentemente, pra quem nunca viu o seu trabalho, pode pensar que tem tinta aí. Tem tinta ou não tem tinta? Não tem nada de tinta ali, nada. Não entra tinta nenhuma. Recortes e revistas. Esse colorido todo. E depois eu passo um verniz, né? Pra dar um acabamento. Eu tenho que usar mais de 10 revistas pra achar o tom. Eu vou separando, eu levo 3, 4 horas pra achar cada tom, geralmente. Difícil? Difícil. É complicado, mas a gente, com paciência, a gente consegue fazer. Como começa aqui? Você vai rascunhando primeiro? Eu faço um rascunho, né? Do trabalho, do que eu quero fazer. É simples. E daqui, eu vejo mais ou menos a posição que vai ficar no papel e jogo pra tela. É aqui que começa o pulo do gato? Isso. Aqui começa o grande quebra-cabeça. É aqui que define agora, né? A forma, o trabalho. É aqui. Agora eu começo a separar as cores e fazer o trabalho. Eu vou separar as revistas naquele tom que eu preciso. Geralmente, eu preciso do verde. Então, eu vou separar todas as folhas que são verdes e recortar, quadradinho por quadradinho. Vários tons, assim, de verde? Vários tons de verde. E depois você vai colando. Fala pra gente como é que é. Pedacinho por pedacinho. É inacreditável isso. Isso. O processo é pedacinho por pedacinho. Isso aqui, gente, é literalmente um quebra-cabeça. Com certeza. É um quebra-cabeça. Pelo menos dois anos, dois anos e meio, o trabalho do Padre começou a ser reconhecido mundialmente. Tem tela espalhada já em algumas galerias por aí, em alguns países. Isso é muito bacana pra você, né? Muito bacana. Eu fico muito feliz. Então, algumas, assim, telas importantes. O Pelé, ela estava em Nova York, numa exposição que eu participei com outros artistas brasileiros. Chegou agora. Charlie Charplin, né? É o rei do cinema. Eu gosto de coisas alegres, né? O amor, da amizade. Então, é isso. Eu acho que minha obra transmite isso. É uma brincadeira de criança. Lindo o trabalho, não é, gente? Que paciência. Tenho certeza que quem está em casa acompanhando o RJ, ou onde quer que esteja acompanhando o RJ, deve estar achando maravilhoso. Mágico, né? Não é lindo? Não, e paciência e o cuidado é um talento, né? E não tem a ver com o meio ambiente? Reduzindo o lixo. Reduzindo o lixo. Sem usar pintura, sem usar tinta. No pincel, só a colinha. E ele tem exposição prevista, né? Tem sim, viu? Olha, entre os dias 5 e 19 de julho, tá? O mês seguinte, na Galeria Número 1, em Búzios, na Rua das Pedras. E olha, pra quem quiser... E aí, vai ter gente. E aí, vai ter gente. E aí, vai ter gente.